Aqui já tem um coração que bateu na sua porta às sete da manhã Querendo sua atenção, pedindo a escola de um simples amanhã Faz uma criança durante uma semente Escreva um livro que ela ensina ao futebol Com a vida é mais que um mero poema E ainda que a velha mania te saia pela tangente Saia pela culatra, o que se faz aqui ainda se paga aqui Deus deu mais que a coração e lá A CIDADE NO BRASIL